Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu irei ensinar para você de forma bem rapidinho como baixar conteúdo de sua conta do Globoplay usando o StreamFab, versão PC. Tem ele também disponível para Android. Lembrando que o StreamFab não é um programa grátis, você pode usar a versão de teste até 3 vídeos por plataforma. Já expliquei isso para você no vídeo passado. Se você quiser comprar, clique aqui, autorizar a sua licença, ou seja, e-mail e senha, clique aqui, ou testar, que é o que nós vamos fazer. Aqui ele vai abrir novamente essa tela mostrando quantos vídeos você tem em cada uma de suas plataformas. Eu vou clicar em iniciar, pois isso eu já expliquei para você no vídeo passado. Vou deixar o link na descrição e o card aqui em cima também desse vídeo de configurações. Aqui ele já abre. Para eu baixar no Globoplay é muito simples. Eu vou dar um clique aqui em YouTuber, letra G aqui, está tudo organizado por ordem alfabética. As plataformas e os sites também estão disponíveis por ordem alfabética. Veja também que aqui ele tem a opção G1, mas no nosso caso, no vídeo de hoje, pelo menos, é no Globoplay que vamos baixar. Eu não sou assinante do Globoplay, então vou tentar baixar um vídeo grátis aqui para mostrar para vocês. Quando você já clicar para reproduzir o vídeo, ele já vai te oferecer as opções de download. Eu vou deixar do jeito que está aqui padrão e vou clicar em baixar. Ele vem para essa aba, baixando. Aqui vai mostrar o que você está trabalhando, o que você está baixando no momento. Prontinho, já baixou o vídeo. Ele vem para a aba agora, baixado. Está vendo? Dá um clique aqui e ele mostra os dois vídeos que eu já baixei aqui na plataforma. Posso entrar aqui na pasta, em abrir pasta para localizar o vídeo em questão, ok? Então é isso aí. O vídeo foi esse, galera. Lembrando que o link de download do programa está disponível aí para vocês na descrição do vídeo. Cada plataforma, como informado, você pode baixar até três vídeos. Ou seja, pelo YouTube também, que é a função que usamos aqui, você pode baixar três vídeos. Ter três vídeos da Netflix, assim sucessivamente. Se gostou, deixa aquele like, caso queira se inscreva no canal. Valeu, tchau, bença e fui!